A minha vida pessoal e social sofreu e, sabe, me tornei cada vez mais sozinho nesse aspecto, mas pra mim tudo isso seria recompensado e valeria a pena. Sou o habitante de um templo bem sagrado para mim, onde dor e disciplina, fundamentos de uma guia. Descarrego meu desejo que carrego em segredo, arte pura que eu vejo refletido no espelho. Sou a pedra esculpida que te fez abrir a boca, sou reflexo da vida que você chama de louca. Sou arte atemporal, anormal para seu mundo, que supera gerações como no cinema mudo. Sem dizer uma palavra, cê lembrou que eu tava ali, sem fazer nenhum esforço exceto dentro da guia. Faço parte de um culto que mudou a minha vida, santuário bem sagrado chamado academia. Nem me via como vejo, hoje sei o meu valor. Tô cravada em cada feito que me fez o que eu sou. Cada detalhe no meu corpo, uma história pra contar. Cada treino, uma ferramenta que escolhi pra me moldar. O homem constrói o ferro, o ferro o homem constrói. Batalha contra mim mesmo, sou vilão também herói. Fibraza que se destrói, a cada anilha de vinte. Meu corpo é desenhado tipo a arte de Da Vinci. Moldado no ferro, bugando o cérebro. De quem desacreditou, mas são meu todos méritos. Nem me via como vejo, nem me viam como veem. Mas mudei, foquei e sei, hoje qual o meu valor. E hoje tô de um jeito que, eles olham mas não creem. Sou eu mesmo falador, pois é o tempo passou. Lutador eu sou, foquei, não desisti. Várias vezes chorei, me deixei afligir. Mas guardei pra mim mesmo e dentro da dica. Com sua dor e luta mano eu saí. Do lugar onde me chocaram. Lembro deles que apontaram. Bocas sujas se calaram. Som do Jags motivaram vários guerreiros. Só não vê quem é cego, chance de vencer. Fica a meu critério, corra atrás e seja moldado no ferro. Não pedi nem som, Van Gogh, corpo templo, antiga Grécia. Da Vinci fez Mona Lisa e claro que não teve pressa. Um dia seremos grandes, mais que o Alexandre. Seremos histórias, glórias, não só troféus na estante. Mesmo que ninguém apoie, às vezes falte um abraço. Todas lágrimas que chorem, inspirando cada traço. Hoje eu me supero, construindo esse artefato. O trabalho é dolorido, meu corpo um artesanato. Nunca viram minhas fraquezas, se tenho faço secretas. Pra respirar essa essência, não precisa ser atleta. Sem resposta instantânea, de dores fiz coletânea. Obra contemporânea, até restarem só meus fósseis. São os psicólogos, tenha perseverança. Hoje eu sou como arqueólogo, desinterro esperança. Eu também segui a Lone, sou uma escultura humana. Com um coração de pedra e uma mentalidade insana. Lembra época romana, a Jean é meu coliseu. Entre morreu, venceu, bodybuilding escolheu. Fui tentado por Morfeu, fiz a escolha crucial. Meu corpo pede descanso, mas a mente é overall. A ustaio. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho